O meu nome é Frederico Silva, tenho 33 anos, sou Sr. Manager da área de Advisory e a minha cena é a bateria. Eu toco desde os 14 anos, na altura fui desafiado por dois grandes amigos para ir assistir a um ensaio, nunca tinha tocado na vida. Quando chegámos à sala de ensaio o único assento disponível que havia era o banquinho da bateria e foi assim que começou, foi uma paixão imediata, começou neste momento. Eu diria que tocar numa banda não é muito diferente daquilo que é o trabalho que nós desenvolvemos aqui no contexto de equipas. Ou seja, quando começamos a tocar um instrumento, se calhar estamos muito focados em nós próprios. À medida que o tempo vai passando, começamos a ter uma maior capacidade, não só autocrítica, mas também de privilegiar o todo pela parte. E isso, de certa forma, enquadra-se bem também no espírito daquilo que é a consultoria, daquilo que é a KPMG. A bateria surge aqui como quase um mecanismo de descompressão da vida, do cotidiano que nós levamos todos os dias, da intensidade do estresse natural da nossa profissão e, obviamente, também como uma forma de dar asa à criatividade. Obrigado. 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 Obrigado.